Galera, antes de começar esse vídeo, quero lembrá-los a vocês que a Liquida Wiki lançou aí mais 15 relógios Dolce Screen LED, manos, 15 relógios na promoção que vão estar de graça, isso mesmo que vocês ouviram Ele vai estar de graça e vocês vão estar pagando apenas o frete Esse relógio ele é Dolce Screen e tá na moda e está bombando lá na Europa e nos Estados Unidos E o mais incrível é que ele tá de graça galera, isso mesmo, tá valendo muito a pena Eu já garanti o meu, corre lá e garanta o seu também O link vai estar aqui na descrição, é só vocês correrem, comprarem e pagar apenas o frete Que logo logo ele vai estar aí na sua casa Então bora pro vídeo pra falar sobre o caso Neymar novamente Segurizada como eu falei nesse vídeo, eu vou contar um segredo aí pra vocês Sobre a Nájela Trindade que talvez vocês não saibam Porque isso não foi muito divulgado ainda na mídia Tem alguns sites que já comentaram Mas eu vou estar aqui mostrando pra vocês o que que será que é isso A modelo Nájela Trindade revelou em depoimento prestado na Delegacia da Mulher de Santo Amaro em São Paulo Nessa última sexta-feira do dia 7 que ela usa DIL Que significa o dispositivo intrauterino que tem como objetivo evitar a gravidez Segundo ela, ao pedir para Neymar usar preservativo na já famosa noite de 15 de maio em Paris Não era para impedir uma possível gravidez indesejada Mas doenças sexualmente transmissíveis Nájela conta ter perdido 10 quilos em uma semana Desde que sua denúncia foi revelada E a perda de apetite, segundo ela Seria em função das ameaças que tem sofrido E do trauma do episódio investigado pela polícia A moça tem tido crises de choro e ansiedade O filho dela passou o fim de semana na casa do pai O Steven Alves Com quem ela tem hoje um bom relacionamento O casal chegou às vias de fato em 2014 No mais antigo BO da modelo Aquele BO que, como vocês sabem Que ela não quer falar ainda, na verdade Sobre o BO que ela tinha com o marido dela Que era dela ter Supostamente, supostamente não Porque isso aí foi constatado Que ela esfaqueou o marido Numa tentativa de defesa, segundo ela Porque ele tinha agarrado o braço dela Então ela foi lá e tinha esfaqueado o peito do marido Mas isso é um caso passado Mas não deixa de ser algo muito louco De ela ter feito com o pai do próprio filho Mas, enfim, o assunto do vídeo em si Era esse segredo dela Que muita gente aí talvez não saiba Que ela usava o Jill Que é tipo um anticontraceptivo, né Que é pra não ter uma gravidez Mas que ela Ela queria que o Neymar usasse a cada menzinha Por conta do Doenças sexualmente transmissíveis Que ela não queria estar pegando com ele Mas O que vocês acham, gritar? Vocês acham que tá mal contado isso? Porque, velho Vamos pensar bem, a mulher fez todo aquele charme, fez toda aquela coisa com o Neymar, em nenhum momento ela citou, usaram camisinha e tudo mais, e cara, digamos que a mulher ela foi lá fazer o que ela queria fazer com o Neymar, e chegou lá no dia, como ela falou, não quis fazer sexo com o Neymar por causa que ele não tinha camisinha, porém, temos um detalhe, o ex-advogado dela, ele falou que ela em nenhum momento tinha falado sobre isso, e isso que é o maior caso, e isso é uma das coisas que não foi também muito divulgado na mídia, mas o ex-advogado dela falou, e cara, em nenhum momento, em nenhum momento ela citou esse lance da camisinha, que ele não fez o sexo com o Neymar por causa do preservativo, Então, cara, tá um pouco mal contado, porque ela conta a história pra um advogado de um jeito, conta pra outro de outro, então, não sabemos o real, a real história disso, a gente já viu a entrevista dela no Domingo Espetacular, que tem aqui no canal, inclusive, que eu também comentei sobre, que, velho, ela tá se enrolando nas perguntas que a gente mais precisa e quer saber sobre o caso, ela não tá conseguindo responder, e... Então, ela tá meio que se enrolando, e tá tentando não falar mais tanto, para não se enrolar cada vez mais, então... Eu deixo pra vocês comentarem aqui embaixo, o que é que vocês estão achando desse caso todo, dessas mentiras dela, que, cara, muita gente tá falando Ah, o caso já tá encerrado, ela mentiu e deu, pronto, acabou. Mas, cara, ainda não tá encerrado, tá? Só tá encerrado quando disserem na justiça que tá encerrado. Então, até lá, a gente vai ter que ver muita coisa aí do que pode acontecer ainda. Beleza, galera? E, antes de terminar o vídeo, eu peço para vocês se inscreverem neste canal, e também se inscreverem no canal, que eu vou deixar aqui nos comentários, que é o Gun Squad, ele vai comentar, e eu vou pendurar o comentário dele aqui, que é um canal que eu tô fazendo parte também, que é um canal de armas de airsoft, explosões e tudo mais. Então, entrem lá para vocês verem a pegada do canal, que tá bem legal lá, né? E também, gurizada, tá rolando o sorteio da camisa da seleção brasileira, de quem, de quem, de quem? Do Neymar, isso mesmo. Lá no meu Instagram. Então, entra lá, o segundo link na descrição, clica, me segue e façam todas as regras que estão no post para vocês estarem participando. Beleza? Galera, nos vemos até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever, então, no canal, deixar aquele like, tentar bater uns bons likes aqui nesse vídeo. Então, é isso aí. Forte abraço a todos e até lá. Fui! Tchau!